Lembrando que na descrição do link vai estar o evento pra esses e... Eita porra! Esse vídeo é um oferecimento... Devir! E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes vamos aos recadinhos. Final de semana agora é o final de semana das peças. Tem evento em tudo que é lugar do Brasil. Tem Castelo das Peças no Rio de Janeiro. Além do Muro em Jundiaí. Vai ter o evento do pessoal de Serra lá no Espírito Santo. Evento em Belém. Evento em Juiz de Fora. Então se tu quer jogar jogo de tabuleiro, meu amigo, é só sair de casa. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar o link pra todos esses eventos. Então sai de casa e vai jogar. E tá chegando a diversão offline. Fica ligado nas redes sociais do Aftermath que a gente vai sortear ingresso pro evento. Ah Fabrício, como é que vai ser? Amigo, tem que ficar ligado. E já dou uma dica, não segue o Aftermath no Instagram. Vai lá, procura por AftermathBG e segue a gente. E o jogo de hoje, meus amigos, ó. Gretens. Lançado no Brasil pela Devir. Dos designers Roberto Fraga e Johan Lemonnier. O Johan já tá confirmado como atração no Diversão Offline. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Vai levar ele no máximo 20 minutos. E as mecânicas são movimento ponto a ponto e rolagem de dados. Qual é a pegada do Gretens? No universo do Hammer 40k existe o exército dos Orcs. E os Gretens são os equivalentes aos Goblins da fantasia medieval. É um monte de pele verde que os Orcs usam pra fazer coisas perigosas e pra se entreter. E o jogo foca nisso. É uma corrida de Gretens aonde o couro come. E eu particularmente tenho um certo trauma deles. Em 2003, quando eu organizei o primeiro torneio de Hammer para atacar aqui no Rio. Meu brother Silvio Martins, que trabalhou na DV, veio jogar com arma de Orc. E a primeira partida dele foi contra os meus Necrons. E na primeira jogada, ele dá um tiro com um Grote Bomb. Que é um míssel que tem um Gretens em cima que vai pilotando ele pra poder acertar o alvo. E destruiu o meu monolito. Que era uma peça fundamental pro meu exército funcionar. Então, meu amigo, falou Gretens. Eu começo a tremer. Então, o jogo tem muita essa pegada. De porrada, tiro e bomba. E sacanagem é o amiguinho. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro as regras e os componentes. E depois a gente volta pras considerações finais. Cada jogador recebe uma cartela relativa à cor do seu bug. Você pode jogar no modo normal. Ou do outro lado, onde cada cartela vai representar um clã com uma habilidade especial. Três dados. Um bug da sua cor. E cinco cartas da qual você não pode ver o que tá atrás. Pois a parte de trás é que influencia no resultado dos combates. No seu turno, cada jogador vai rolar os dados simultaneamente. E você pode separar os dados que te interessar e colocar na ordem que você quer que eles sejam executados. Então, eu posso pegar esse dado e separar aqui. E meu outro oponente pode separar e colocar o dado aqui. E você continua rolando os dados. O primeiro jogador que completar as três ações e gritar o ARG. Mas nenhum jogador pode rolar dado. Aí você vai pegar os dados que estão na sua mesa e alocar na ordem que você desejar. Essa alocação dos dados pode ser feita escondida. E depois disso, o jogador número um executa os seus dados na ordem. O jogador vermelho botou como primeira ação atacar. O atacar pode atacar outro bugre ou qualquer outro terreno. Então ele escolheu atacar o terreno em frente ao bugre azul. Quando você ataca o terreno, você vai pegar uma carta da sua mão e jogar na mesa com o verso pra cima. O resultado sendo vermelho, você destrói o terreno. Aí você pega uma carta de cratera e coloca no lugar. Lembrando que cada carta de terreno faz algo diferente. Se ao invés de atacar o terreno ele escolhesse atacar o bugre, o jogador deveria escolher duas cartas sem ser o verso e jogar na mesa. O resultado foram duas cartas vermelhas. Você pega o marcador de fogo e coloca no bug do adversário. Quando ele tiver três marcadores de fogo, ele perde um turno. Mas se uma das cartas for azul, a sua arma emperrou. E quem ganha o marcador vermelho é quem está atacando. Quando você tem o dado virado pra esquerda ou pra direita, significa que você vai mover o seu bug. Então nesse caso aqui, ele pode mover o bug pra cá. E o jogador compra três cartas do baralho sem olhar a parte de trás dela, pra saber se é vermelha ou azul. Lembrando que você só pode ficar com cinco cartas na mão. Se você tiver mais cartas do que nisso, você descarta. Depois que ele resolve a carta, novas cartas de terreno são abertas na mesa. Esse dado significa que você vai comprar duas cartas do monte de terreno. O jogador azul escolheu mover também pra esquerda. Então ele pode andar pra cá. E esse símbolo de seta significa que nada acontece nesse terreno. E também se abrem novas cartas de terreno pra ele. Esse símbolo significa que você vai pedir ajuda aos deuses orques, que é o Gork e o Mork. Essa ajuda significa que você vai perguntar pro outro jogador quais são as cartas que você tem aqui atrás. Então, por exemplo, o outro jogador teria que falar pra você que você tem uma carta azul e quatro cartas vermelhas. Não pode mentir. Além desses resultados que eu falei, existe esse aqui, que significa usar o poder especial do clã. Se você não estiver jogando com a habilidade dos clãs, essa face não serve pra nada. As cartas de terreno têm várias ações. Tem ações que você descarta uma carta. Ação que você pode comprar duas cartas e olhar o verso pra saber se é carta vermelha ou azul. E as cartas de poça, que tiram marcadores de fogo do seu carro. As cartas de cratera são bem perigosas porque elas tiram duas cartas da sua mão. E se você chegar a zero cartas na sua mão, você coloca o marcador de fogo no seu carro. Todo o percurso tem sete cartas. O primeiro a chegar na última carta, vence a partida. Se der empate, vence quem tiver menos marcador de fogo. Qual é a dica que eu dou pra quem vai jogar Gretchen isso pela primeira vez? Cara, ele é um party game. Não tem como tu ser muito estrategista. O negócio é sentar o dedo. E torcer pra não virar a cartinha azul e você falhar no seu ataque. Mas tem um esquema que é bem bacana. Muita gente foca em acertar o amiguinho. Mas vai destruindo o terreno. Porque o terreno modificado vai tirando carta da mão do adversário. E se ele ficar sem carta na mão, você vai botar um marcador de fogo no veículo do cara. Então não fica focando muito em acertar o amiguinho não. Vai destruindo o terreno na frente dele. E tornando o caminho dele até o final mais difícil. E o que eu achei dele? Pra começar, minha nota é 7.8. Não é 8 porque ele não é um grande jogo. E também não é 7.5. E isso porque a qualidade dos materiais é bem boa. E o jogo é bem divertido também. Mas não vai esperando altas profundidades estratégicas. Ele é um jogo que flerta ali com family game e com party game. Regras simples e bastante diversão. Eu tenho visto muita gente que pega esse jogo achando que vai ser super estratégico. Vai quebrar a cara. O lance é você se divertir ao máximo bagunçando os amiguinhos. E como durante muito tempo eu participei desse universo do Hammer 40k, não vou negar que eu curti muito o jogo. Você montar esses carrinhos orcs aqui e sair no tapa com os outros é bem maneiro. E tem outra coisa. Se você comprar uma cópia extra, dá pra jogar até 8 pessoas. O que pode ser mais divertido ainda porque é em amigo. É porrada no banheiro. Então se você procura um party game com muita diversão e pra sacanear os amiguinhos, Gretchen's é obrigação na sua coleção. E olha que eu nem sou muito fã de real time. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Corre no Instagram e segue o Aftermath lá pra ficar ligado na ação promocional do Diversão Offline. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho